A apresentação Não o nome de salão A apresentação Não o nome de salão Não o nome de salão É aquela a gente Dessa a Rosângela Rosângela Você apresenta Essa é a minha Essa aqui é a minha manicure mais forte, linda, toda linda. Conhece a sua hora? André. André. Minha nova noivinha. Vai tassar? Vai tassar. Que lindo. Vai tassar. Essa é a mão que você cuida do dinheiro. Por enquanto não cuida do cabelo, depois não cuida do cabelo. Ela é cantora, ela é cantora, eu tenho que ter uma celebridade, você tem que falar, não é? Porque eu sou americanizada, porque ninguém me lembra. Eu falo com esse sotaque, dei vários sotaques de Joe, Joe, ninguém me lembra. Você aqui quer dizer, como é? Tu viu ontem? Tu viu ontem? Ela usou só, ele falou, Joe é Joe, é Joe. Agora é Joe, Joe é Joe. É. Tem, tem, tem. Tem, tem. Você falou, não é apresentador. Oi, aqui eu falo toda linda. Oi, funcionário. E aí, tem outros lugares? Tem, tem. Tem, tem outros lugares. Tem, tem outros lugares. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Abre a porta, abre a porta. De mim, vai abrir a porta. Quando eu abri a porta, ele abre essa porta. Tá, não, tem a porta. Os dinéticos. Tá indo para a porta. Aqui é a estética da dona Marlene. É a dona Marlene. Aí, quando você precisar, faz ordem, tá? Só não pode você, Marzinha. Vai. Porque é minha estética. Ah! Ajudação, os pés. Mas o que? Atende outras pessoas? É, é. É. Caço barba. É, é. É. Partilíndia. Ah, fala de sacanagem. Tem que ter vizinho, mas não tiver escuro. Não, 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 não. Não, não, não. Porque a gente vai colocar isso em internet não, né? Uhum. O que? Aqui é o banheiro. Vai colocar esse cilinho em calhar do meu. Tá escuro. YouTube. E aqui, vem cá, Margana. A gente vai tirar a ressalta de novo. Então, peraí. Deixa eu acabar de fumar. Não, não, não. Deixa eu acabar de fumar.